O vendedor de frutas de 30 anos levou oito pontos nas costas. Ele foi atingido com uma facada após tentar separar uma briga de um casal. Ele mora numa chácara na serra e é vizinho de um senhor de 70 anos que tinha uma amante. Na noite desta sexta-feira, o casal começou a discutir. Ouvindo a confusão, o vendedor foi ver o que estava acontecendo e acabou levando uma facada da mulher. Eu tinha acabado de chegar do serviço e estava deitado na minha cama em casa quando o homem com o inquilino dele aqui da chácara chegou me pedindo ajuda. Foi quando eu cheguei lá para poder ajudar ele, a mulher veio e me agrediu. Com a parteia, a briga, ela veio e me agrediu com uma facada nas costas. Me deu uma facada nas costas e aí foi tudo muito rápido, eu fiquei muito assustado. Os dois bebem e aí vai embebedando, embebedando, embebedando. No final da bebedeira, dá isso aí no que deu aí. Eles brigam e aí a gente vai para separar e acaba acontecendo isso aí que aconteceu comigo, entendeu? A vítima ainda disse que a polícia foi chamada, a mulher foi detida e trazida aqui para a delegacia regional do município. Porém, ela teria sido liberada e começou a ameaçar o vendedor. Ela ameaçou, falou que ia voltar e ia botar fogo. Ontem mesmo, no DPJ, ela falou que ia voltar, ia matar nós. Quando deu três horas da manhã, ela voltou e agora, rondando no bairro aqui, ela falou com algumas pessoas que iam botar fogo na nossa casa, com mulher, com filho, quem estivesse dentro, ela ia botar fogo em todo mundo. Ele e a família estão com medo. Ainda mais porque a agressora já teria sido presa por homicídio. Pelo que eu ouvi falar aqui da vizinhança falando comigo, que ela é bastante agressiva. No bairro tem um histórico bastante agressivo, ela já tem passagem na polícia por homicídio e tal. Então, é um caso meio complicado, né? Eu fico aí com os pés e mãos atados, sem o que fazer. Por essa razão, a família toda está saindo de casa. Ela fica aí, né, cara? Está rodando aí, ameaçando aí. Está indo, vamos ver até onde que isso aí vai indo. Espero em Deus que ninguém mais seja agredido igual eu fui. Então, vamos lá.